Música 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 A Chevrolet continua a sua renovação no mercado brasileiro. Depois da S10, é a vez do segmento hatchback Colossi com Cruze. Muito obrigado, muito obrigado pela possibilidade de falar com o pessoal aqui com mais um novo lançamento da Chevrolet. Efectivamente, estamos chegando no segmento dos carros de dois volumes como uma novedade. O nome do carro é o Cruze Sport 6, um carro da nova geração dos volumes que oferece mais conforto interior que um hatchback tradicional e mais espaço também de porta-malas que um hatchback tradicional. Sem dúvidas, um carro que vai chamar a atenção no concorrido mercado brasileiro. O trabalho global de design continua também na versão hatch. Efectivamente, o carro de extremo sucesso, o Chevrolet mais vendido do mundo, é o Cruze. E agora está chegando aqui ao Brasil, a versão de cinco portas, que foi recentemente apresentada em diferentes países do mundo. No final do ano passado, o carro começou a chegar às ruas e já está aqui no Brasil. Já no primeiro, praticamente no primeiro trimestre, o carro está nas ruas brasileiras. Quais as versões que vão estar disponíveis aqui no Brasil? Vamos ter duas versões em termos de conteúdo, a LTC e a LTC. O carro LT já tem um nível de conteúdo bem mais acima da média do que está sendo oferecido no mercado aqui. É um carro que tem um motor 1.8 de 16 válvulas CBVT, um motor como Powertrainer Cotec 6, transmissão manual e transmissão automática de seis velocidades. Falando então de mecânico online, falando de esportividade, o consumidor brasileiro está bastante acostumado, quando muda o carro e chega na versão esportiva, ele fica com uma motorização diferente. Mudou alguma coisa no Cruze? Em termos de motorização, o Cruze já tem uma motorização de ponta. E o Cruze tem também umas transmissões que são diferenciadas no mercado. A maioria do que pode se encontrar no mercado são transmissões manuais de cinco velocidades, ou transmissões automáticas de quatro velocidades. O Cruze já chega oferecendo transmissão manual de seis velocidades, automática de seis velocidades, e um motor flex, um motor 100% flex, que permite usar álcool, e isso entrega uma potência acima de 140 cavalos. Então, em termos de performance, o que o Cruze já oferece, o Cruze Sport 6 oferece, já está acima da média. Então, não precisamos mudar um powertrain, um conjunto motriz, que já fica dentro dos melhores que se oferecem no mercado nacional. Então, a gente teve a oportunidade de fazer o test-drive aqui do carro em São Paulo, e o que eu notei, a esportividade em si realmente está no conteúdo. A esportividade é um estilo, é uma presença. O carro entrega uma boa performance, um bom rendimento com uma boa economia de combustível, e, efetivamente, o conteúdo que o carro tem é um dos principais destaques, junto com a beleza das linhas e o novo design que o carro está oferecendo. Em termos de conteúdo, temos desde navegador digital e teto solar, que é uma novidade no Cruze na versão LTC. Há controle eletrônico de estabilidade, rádio com bluetooth, rodas de liga leve de 17 polegadas, que são de série em todas as versões. O interior, com a central multimídia na versão mais completa. Exatamente. No interior, temos execução em tecido, porém, a maioria dos carros que vamos vender são em couros. E na versão LTC, continuamos com três exclusividades, os airbags de corchina, o sistema de apertura remota do carro, chave no bolso e pode ligar o carro apertando o botão, e também o sistema de navegador digital, como uma tela que entrega as informações, não só do percurso que o cliente está seguindo, mas também de mais de 3 milhões de pontos de interesse. Falando de interesse, falando do preço, como é que chega o Cruze hatchback no nosso mercado? O Cruze chega ao mercado com um preço extremamente competitivo por tudo o que ele oferece. O Cruze tem um posicionamento de um carro de nível superior. A diferença da concorrência, o Cruze não tem versões de entrada, vamos falar assim, ou seja, carros com uma motorização menor ou com um nível de conteúdo básico. Todos os nossos carros entram como uma motorização de alto nível, como o 1.8, que eu já falei, ou o Ecotec 6, e um conteúdo de série que ultrapassa não só a média do mercado, também até o conteúdo topo de linha de alguns concorrentes. Qual é o mix de venda que vocês esperam aqui para o mercado brasileiro? O mercado deveria se focar em um 70% na versão automática. Acreditamos aqui que ainda existe um espaço por volta de um 30% para esse cliente que demanda um carro com transmissão manual. E acreditamos também que as versões LTCs no começo vão representar mais ou menos um 30% a 40% da venda para depois estabilizar em um nível mais perto do 20%. E essa renovação da AGM continua? O que a gente pode esperar? A renovação da AGM continua, vamos ter mais novidades daqui a 60 dias. Um carro totalmente novo, um carro que entra em um novo segmento para a Chevrolet. e eu vou fazer o que venho fazendo há 6 meses, 7 meses com todo o pessoal que assiste a mecânica online. Pessoal, continuem assistindo a mecânica online e visitem as concessionárias da Chevrolet para conhecer as novidades. Há 40 dias foi a S10, agora é o Cruze Sport 6 e daqui a 60 dias a Chevrolet vai sorprender vocês mais uma vez. E aí